Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando uma dica para vocês de como está mantendo a tela ligada do celular enquanto você fica olhando para ela, certo pessoal? Essa é uma função diretamente da linha Motorola, eu vou estar testando aqui no Moto G8 Então, sem enrolação, vamos para o vídeo Então pessoal, para você estar ativando esse modo, você vai estar precisando ir aqui no aplicativo Moto, né? Que é um aplicativo específico da Motorola Vai estar vendo algumas opções aqui, né? Como vocês podem ver Vai estar procurando essa área de modo tela, pessoal Vocês vão estar vindo aqui na opção de tela alerta Vindo aqui na opção, ele já vai estar mostrando aqui um exemplo de como vai funcionar Toda vez que você não estiver olhando para a tela do seu celular Ele já vai estar apagando rapidamente, pessoal, certo? Você pode estar ativando aqui E bom pessoal, para estar mostrando aqui bem mais preciso para vocês Eu vou estar aqui reduzindo o tempo de tela do meu celular, né? Porque eu deixo uma minutagem muito alta Vou estar deixando apenas 15 segundos, certo pessoal? Agora eu vou ficar sem entrar em contato com a tela do meu dispositivo E também não estou olhando para ela Agora, a partir do momento que eu olhar, a tela vai estar ativando Como vocês podem ver, já já ele vai estar apagando a tela Aí assim que eu olhar para ela, ele já vai estar ativando Não sei se deu para perceber assim muito no vídeo Mas quando vocês ativarem, vai ficar bem visível a diferença E você pode estar desativando também, pessoal Caso você não queira Você vai estar vindo aqui na opção de moto Vai estar vindo aqui na opção de tela alerta E pode estar desativando a função, certo? Então, o vídeo é basicamente esse É um vídeo bem simples de você estar fazendo Eu espero que vocês tenham gostado E é isso, pessoal Valeu!